Essa camisa entra em contradição em um evento do Grupo Abadá, discute com um ex-aluno, quase gera uma briga entre alunos e ex-alunos, a trinta foi quase fria, e nesse vídeo acontece muitos erros da velha guarda que eu queria ressaltar nesse vídeo aqui, que deveria ser visto atualmente. Só você ficar por dentro de toda essa trinta, assiste esse vídeo até o final. E aí, camaradas, eu sou o Zulu, e sejam todos que me virem ao canal e fui seu médico. Isso aqui é o canal do Capoeira. Sabe quem é que nunca erra? Sim, você mesmo que deixa o seu like no comentário dos meus vídeos. Porra, toda vez eu caio nessa mesma merda dele, velho. Galera, é muito importante o seu like, porque é o seu like que faz com que o YouTube divulgue meus vídeos para mais pessoas. Então deixa o like nesse vídeo, porque é muito importante para nós. Aproveita esse momento e se inscreva em nosso canal para receber nossos vídeos. O YouTube não divulga muito nossos vídeos, então é muito importante que você esteja inscrito. Se inscreva e ative o sininho das notificações. Em um evento do grupo Abadá, o mestre Cambriza entrou em uma discussão com um ex-aluno do grupo dele. Isso gerou quase uma briga, né? Porque um dele não gostou, o outro tem que interromper ele e tal. Quase que ia brigando, mas o mestre Cambriza acalmou ele. E começou aquela discussão, aquela conversa, né? Porque o mestre Cambriza não aceitava que aquele ex-aluno fosse mestre, porque não foi ele que deu a graduação de mestre. Então, nas palavras dele, eu não te graduo de mestre, eu não te reconheço como mestre. E isso gerou uma grande discussão, porque muitas pessoas dizem que ele está se contradizendo. Já que, para muitas pessoas, veja, para muitas pessoas, não sou eu que estou dizendo. O mestre Cambriza se afirmava mestre logo quando saiu do grupo Cisala. Saiu do grupo Cisala, que ficou um cordão vermelho, e ele mesmo se dizia mestre. Tempo depois, recebeu essa graduação do irmão dele. Onde muitas pessoas também afirmam que o irmão dele não recebeu a graduação de mestre do mestre Bimba. Apenas foi formado pelo mestre Bimba, o seu irmão, o Camisa Roja, e se auto-declarou mestre, e depois formou o mestre. Muitas pessoas que falam isso. Ou seja, se um cara que se auto-declarou o mestre, e formou outra pessoa como mestre, como mestre, como mestre de camisa, e se for um aluno que não reconhece o aluno dele como mestre, já que não foi ele que deu a graduação. O aluno saiu, depois de muito tempo, que ele recrutou esse aluno, e esse aluno já se encontrava como mestre. E, analisando esse vídeo que eu vou deixar aqui, no final, esse vídeo, se você já viu esse vídeo, vai rever. Se você não viu, vai ver toda essa treta na íntegra, o que eu vou deixar aqui. Analisando esse vídeo, o que o mestre Camisa falou, eu peguei alguns detalhes que muitos capoeiristas e mestres antigos da velha guarda, ainda com mestres nos tempos de hoje, que eu acho que isso deveria ser revisto. Ou muitas dessas coisas deveriam ter ficado lá atrás. Então, quando esses mestres criaram o dedo da capoeira, que eu acho até válido, importante, mas na prática, não são usados corretamente. Muitos desses mestres entram em contradição, porque colocam algumas regras, algumas leis, mas eles mesmos não usam essas regras corretamente. Vou ficar por dentro de todas essas trevas aqui, nesse vídeo. A primeira coisa que eu queria estar aqui falando é sobre o capoeirista se autoproclamar como mestre. Ou seja, depois de um tempo de capoeira, o cara já se sente mestre, e ele vem se falar com o cordão de mestre na figura. Antigamente, o que que acontecia? Ou a comunidade, ou os alunos, ou o cara por ter muito tempo de capoeira, menos se reconhecer como mestre, ou as pessoas começavam a chamar de mestre, e do nada o cara já era mestre. Com o tempo, isso foi só organizando na capoeira, os critérios de graduações, e foi organizando essa questão do mestre. Muitos afirmam que o mestre Câmbio Zarruja, irmão mais velho do mestre Trambiza, não recebeu o título de mestre pelo mestre Vila. Porém, se tornou mestre e graduou o mestre Trambiza como mestre. Então, o que acontece? Antigamente tinha muito dessas práticas. Hoje em dia, uma prática como essa, e uma capoeira no nível que está chegando, eu acho ruim porque perde a organização. Então, eu acho válido que essa questão do capoeira não se autoproclama mestre, ele ter essa etapa, seguir essa etapa certa, até se tornar mestre. Porém, como mostra no vídeo, o mestre Trambiza como muitos mestres da velha quadra, entre com tradição, quando não aceita que o aluno se torne mestre, porque foi para o outro grupo, ou por essas questões. Segundo ponto, o mestre segurar a graduação. O que acontece? O aluno merece a graduação, o aluno tem tempo, como o mestre Trambiza mesmo falou no vídeo. Você tem tempo, você tem experiência, você é qualificado, mas não foi o que eu te dei, eu não reconheço o que o mestre. Então, muitas vezes o aluno tem toda a qualidade para pegar aquela graduação, independente de que mestre ou outra graduação, mas o mestre não dá a graduação ao aluno, muitas vezes o aluno se chateia e vai para o outro grupo, e aí o mestre fica criticando, e tem toda essa confusão. Então, se o cara merece, tem que dar a graduação. Ah, mas a graduação não importa, a graduação é só para amarrar a cintura. Se é só para amarrar a cintura, coloca assim. Se tem graduação, porque é importante. Então tem que dar sem a graduação. E se a graduação não é tão importante, porque os mestres fazem tanta questão de graduação. Então, se faz questão de graduação, se existe graduação, é porque é importante. Se merece, tem que soltar a graduação. Tudo isso entra em outro ponto, que eu também quero citar, que é o mestre achar que o aluno é posse dele. Então o mestre acha que o aluno é posse dele, o aluno não pode sair do grupo, o aluno não pode ir para o grupo, não pode treinar com o mestre, muitas vezes não deixa nenhum aluno viajar, né? Não, só pode fazer isso com certa graduação. O aluno não pode desenvolver o próprio projeto, porque o aluno é como se fosse posse do mestre, né? E o mestre não é dono de aluno. Como o mestre Camila falou aí, você saiu do grupo e não falou nada. Você saiu, tá, eu saiu de manhã tosca. E eu assisti um vídeo onde o mestre Coyote falou e deu um exemplo legal. Se você está em uma academia de musculação, você para a mensalidade, e depois você resolve sair da academia, você não tem que avisar nada ao dono da academia. Entendeu? Se você simplesmente sai, muitas vezes você avisa, ou por consideração, ou porque a mensalidade está recorrente, né? Então você tem que trancar a trícula. Porém, se você quiser sair da academia aqui, treinar em outra academia aqui, o dono dele, ele não pode fazer nada. Você não é propriedade do dono da academia. Então você treina onde você quiser. Então você está em um grupo, ele também deixa especificado. Então você treina pagando, né? Você está em um grupo, e quer sair daquele grupo, quer ir em outro grupo, ou quer treinar em outro grupo, vendo o conteúdo daquele, ou quer conhecer outros mestres. Isso também faz parte da capoeira. É vivência. Para ter que sair, ter que conhecer outros capoeiras, outros grupos, outros mestres. Muitos mestres antigamente tinham vários mestres, né? Porque hoje o aluno tem que ter um mestre só. Então vai para o aluno, né? O aluno se sente bem ali, ele fica. Mas ele quer conhecer outros lugares, acho que o mestre não é dono do aluno, né? Então o mestre acha que é dono do aluno. Então se o cara está ali sobre a sombra do grupo, por exemplo, se esse cara estivesse ali na sombra do grupo abadá, debaixo das vasas do mestre de camisa, está tudo bem. Porque ele falou, o cara tinha tempo, o cara tinha experiência, o cara era qualificado, mas não por ele que dão as donas do aluno do mestre, ele não iria reconhecer. Quando o cara resolve sair do grupo, né? Aí o cara é tudo de ruim. Entendeu? Então são práticas erradas, o que eu acho, eu não acho corretas que esse mestre tem. Ou seja, é importante, sim, certo tipo de coisa, como por exemplo, não deixar que o cara se autodeclare. Mestre, eu acho importante para deixar a capoeira organizada. Porém, muitas dessas regras, na prática, não é seguida corretamente por muitos mestres da velha quadra, porque muitos acham que o aluno é posse dele. Por exemplo, o mestre não soltar a graduação, eu sei que tem um porquê disso. Muitas vezes o mestre solta a graduação, o que o aluno faz? Sai do grupo e fiz um outro projeto e leva metade dos alunos com ele. Então, muitos mestres fazem se proteger, criaram mais graduação e dificultaram esses alunos de pegar a graduação, mesmo eles merecendo. Porém, mesmo assim, se tem graduação, se o cara merece, solta a graduação, entendeu? É o que eu acho. E eu vou deixar agora o vídeo do mestre da vida discutindo com o aluno para você assistir e ver tudo como foi e tirar suas conclusões. Antes de você assistir esse vídeo, aqui na descrição desse vídeo, tem um link de um ebook que é um projeto meu, onde eu ensino como viver de capoeira e ganhar dinheiro com capoeira. Por exemplo, eu ganho dinheiro aqui no YouTube com as suas visualizações. Outro exemplo, eu ganho dinheiro trabalhando na escola, ganho dinheiro vendendo bilimbal, eu ganho dinheiro quando você compra um produto meu, entendeu? Então, são formas que eu estou encerrando nesse ebook que pode fazer você ganhar dinheiro com capoeira e viver de capoeira ganhar mil, dois mil, três mil ou até mais de cinco mil reais por mês trabalhando apenas com capoeira. Então, clica agora no link que está aqui na descrição que acessa o ebook viver de capoeira. E agora fica com o vídeo que não vai se camisa. Agora, mas não é isso que eu estou falando. Me desculpe, mas eu até peço desculpa para a minha ideia porque eu não posso aceitar o senhor está dentro da nossa terra e a gente é que eles são convidados. Não, não é disso, não, peraí, não, peraí. Eu estou mais com você e tudo. Peraí, peraí, não, venha senão, peraí, 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 não, não, peraí, não, não, eu tô interrompendo, rapaz, pare, eu estou falando. Não, rapaz, peraí. Não, é outra coisa que eu estou falando. Eu falei, vocês, eu não estou entendendo. Vim de coração aqui. Sim. 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 Mas eu jamais posso ficar calado. Mas ninguém está pedindo. Não. Não, rapaz, peraí, 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 peraí. Vem para aqui. Vem para aqui. Vem aqui. Olha bem. Eu disse que ele não é o capoeira avadar, que nem você. Vocês foram dar avadar. Isso não é humilhação que ninguém quis fazer. Não, eu falei porque eu não formei ele como mestre. Eu não formei ele como mestre. Ele saiu mestrando. E quanto tempo se tornou mestre? Então, eu, treinou comigo, eu não considerei, da forma que foi, não considero, tem tempo, experiência, trabalho em várias coisas. Isso eu falo aqui em qualquer lugar que está aí. Agora, não, lá ou não? Não, lá ou lá ou lá? Agora eu acho assim, o senhor desrespeita, volta no mundo e fica feliz. Não, não estou desrespeitando, não. Não, não, não estou desrespeitando. O desrespeito na capoeira é a autograduação que tem geral pelo Brasil. O senhor fala de uma pessoa agritizou na roda que o senhor faz, dizendo, eu sou criticado. O senhor também está criticando. Sim. E pessoas que trabalham com sério, quem trabalha, quem tem postura, quem não tem postura.